E agora, eu quero pedir doação pro teletom.org.br Pro todos os internautas que me seguem nas redes sociais E eu quero ver essa plateia gritar Porque além de estar em As Aventuras de Poliana Que é a próxima novela do SBT Ela ainda é uma das embaixadoras do Teletom mais junto comigo A minha amiga Larissa Manoela Bom dia Brasil, bom dia Teletom Bom dia, pancada linda Galera de casa, vai rir Que alegria estar aqui com você Que emoção pisar mais um ano nesse palco Vocês são maravilhosos É sempre uma emoção Eu não tenho palavras pra descrever o que é a cada ano fazer parte do Teletom E quando eu tô longe em casa Quando eu chego aqui, é o tempo todo falando sobre o Teletom Sobre as doações, sobre a nossa meta de 28 milhões Esse ano e que a gente precisa realmente de você A gente tá aqui unido em um só propósito União, amor, prosperidade e muitas doações A gente sabe que o mundo hoje é muito complicado E faz tempo que a gente sabe que as coisas não vão mudar sozinhas Nossos problemas, nossos problemas que não são poucos Porque é tão difícil entender que se a gente não cuidar do que é nosso E uns dos outros, todos teremos o mesmo fim Riqueza não compra um planeta novo Riqueza não compra a vida Mesmo assim, a indiferença, o ódio e o egoísmo Parecem ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas E tudo que foi construído aqui Em 20 anos de muito trabalho Corre o risco de desaparecer Mas eu, eu não deixo de acreditar E eu tenho certeza que muitos de vocês também não E hoje a gente precisa mostrar isso Você que quer mudar o mundo, precisa mostrar isso Doe no nosso site teletom.org.br A doação pode ser de qualquer valor